Vamos lá. Bom, o que nós vimos aqui então? Que quando ele entra dentro do ForEach, ele mostra todas as imagens individualmente. Qual que é o problema disso? É que ele está mostrando a imagem com toda essa extensão aqui, com todo o diretório. Isso fica muito ruim, eu gostaria que ele mostrasse só o nome da imagem. Gol, Palio, Celta. Não queria que ele mostrasse C, dois pontos, usuários, Ricardo, desktop, papapá. Não, queria apenas o nome do veículo. Tudo bem? Como é que eu faço isso então? Muito bem, vamos lá. O que nós podemos fazer? Vou tirar essa mensagem aqui, que isso aqui não me interessa mais. O que eu quero fazer? Eu quero que ele pegue essa string, que esse nome inteiro, nós vimos que é uma string chamada IMG. Dentro de IMG ele vai guardar todo o endereço da primeira foto. Depois ele volta, pega a próxima foto e põe dentro de IMG de novo. Volta, pega a próxima foto e põe dentro de IMG. IMG vai ficar acumulando? Não. IMG bota o nome, depois ele apaga e bota o próximo. Apaga e bota o próximo nome. Apaga e bota o próximo nome. Quantas vezes ele vai fazer isso? Depende de quantos nomes estiverem aqui dentro de nome fotos carros. Ou seja, se ele tiver 10 fotos lá, ele vai fazer isso 10 vezes. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Eu quero pegar esse string, que tem esse nome cumpridão, C, dois pontos, blá 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 blá. E quero recortar ela. Eu quero pegar só o nomezinho final. Eu vou recortar a string. Eu vou separar a string. Tudo bem? Quando você separa a string, veja, você vai estar separando a mesma coisa ou coisas diferentes? Você está separando as mesmas coisas, né? Você está separando trechos de palavras da string. Ou seja, todas elas são a mesma coisa, só que eu quero ficar separando o mesmo modelo, o mesmo tipo de coisa. Para isso, a gente já sabe. A gente cria um array de novo. Eu posso criar outro array. Então, eu vou criar ele aqui dentro. Um array de string, porque eu quero separar strings mesmo, né? Então, aqui, isso é a criação de um array. Criei um array. Eu vou chamar agora de separa. Separador, vai? Separador. Ou seja, eu vou separar. Vai ser um array separador. Eu vou usar ele para separar a minha string. Tudo bem? Eu vou dizer que ele é igual a quem? Eu vou pegar o img. Eu vou dizer que ele é igual ao img. Img. Só que, olha agora que interessante. Eu consigo acessar um método, ponto, que se chama split. É esse aqui, split. O split permite que eu corte uma parte que eu separe essa string. Tudo bem? E ele permite que essa separação aconteça através de algum elemento que você defina. Por exemplo, eu vou botar aqui entre parênteses. Ele vai pedir qual que é o elemento que você quer utilizar para separar. Ou seja, a string que nós vamos ter é essa aqui. É esse nome todo que nós já vimos. Seus usuários, blá, 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 blá. Até que ele vai chegar só nesse último pedacinho aqui, que é no nome do carro. Aqui eu dei exemplo 1, mas pode ser qualquer nome de carro que vai ter lá. Então, eu posso usar a barra como separador. Não é isso? Então, eu vou colocar aqui dentro a barra. Só que eu não posso botar essa barra solta aqui dentro. Assim. Eu tenho que botar ela agora entre apóstrofo. Aspa. Não, uma aspinha simples. Apóstrofo. Então, eu coloco ela aqui e boto a barrinha aqui dentro. Tudo bem? Da mesma maneira que nós entendemos que a barra aqui, ela não podia ser usada simplesmente solta, porque normalmente a gente usa a barra para ela servir de um comando especial. Lembra? Barra R, barra N. Sempre que ele vê barra, ele fala, hum, esse negócio aí o que é? É um comando? É um texto? O que é para eu fazer? Então, a gente tem que explicar. Lembra que eu falei numa aula passada que nós tivemos que colocar um arroba aqui para indicar que essa barra aqui, ela não é um comando especial. Ela só faz parte do texto. Aqui é a mesma coisa. Só que ao invés de eu colocar um arroba, eu não vou colocar um arroba aqui porque eu não estou escrevendo um texto. Aqui eu quero procurar um separador. Então, quando eu falo de barra, eu tenho que botar a barra duas vezes. É meio esquisito, mas é necessário botar essa barra duas vezes. Uma barra só, ele vai ficar na dúvida. Isso aí é para eu escrever, é para eu procurar ou é um comando especial? Quando você bota duas barras, ele sabe. Ah, não. É o separador que você quer modelo barra. Se fosse outro separador, não. Você bota direto. Ah, eu quero procurar um ponto para separar. Você bota o ponto. Ah, eu quero que ele separe na letra A. Pode botar a letra A aqui. Ah, eu quero que ele separe na letra D maiúsculo. Pode botar o D maiúsculo aqui. Ele vai separar aonde você procurar. Ah, eu quero que ele separe aqui, no U. Nesse U. Bota o U aqui. Ele vai separar bem nesse U aí. Onde ele tiver U, ele separa. No nosso caso, como a barra, como eu falei, ela é utilizada para caracteres especiais também. A gente tem que botar ela duas vezes para ficar evidente que a gente a quer, não como um comando especial, e sim como um separador. Muito bem. Vamos ver o que aconteceu agora. Eu vou mostrar novamente na tela com o message box. Vou mandar mostrar. Messagebox.show. Só que agora eu vou mandar mostrar quem? Eu vou mandar mostrar o separador. Primeiro nós vimos o IMG. O IMG nós já vimos. É aquela variável que vai armazenar todo o diretório junto do nome. Ele vai pegar tudo. C dois pontos, usuário, tá, 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 uno. Ele vai pegar tudo. Agora o separador não. O separador ele vai mostrar as partes separadas. Elas estão separadas por quem? Pela barra. Pela barra. Então eu vou mandar ele mostrar o separador. Vamos lá. Separador. Só que acontece que... Opa. Aqui, ó. Separador. Só que acontece o seguinte. O separador, pessoal, ele não é uma variável. Ele não é uma variável. Ele é um array. Ele é um array. Então você não pode mostrar o separador. Porque o separador é uma área, como eu já expliquei, é uma área. Tem vários elementinhos lá dentro. Então você tem que pegar e mostrar uma região específica do separador. Então aí se a gente usa as chaves, ó. E aqui dentro você pode botar qual é a parte do separador que você quer mostrar. Ele sempre começa do zero. Então se eu botar zero aqui, ó. Ele vai mostrar a primeira parte. O primeiro elemento que tem lá dentro do separador. Se você quiser o próximo, você vai botar o 1 aqui. Se você quiser o próximo, você vai botar o 2. E assim sucessivamente. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, o primeiro elemento, que é o zero. Vou pedir para ele mostrar o primeiro elemento do separador. Só para a gente ver se está claro isso, ó. Vou dar um ctrl f5. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Estou pedindo para ele mostrar o primeiro elemento do separador, ó. Vou selecionar qualquer coisa. Agora não importa, né? Vou selecionar qualquer coisa aqui, ó. Olha que interessante. Olha o que ele mostrou, ó. C2 pontos. Ó. O que ele fez? Ele mostrou o primeiro elemento. O primeiro elemento é C2 pontos, ó. É o que vem antes da barra, né? Se eu pedir para ele mostrar agora o próximo elemento, que é o 1, ó. Quem que vocês acham que ele vai mostrar? Ele vai mostrar esse aqui, ó. Ou seja, esse aqui é o zero. Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3. Por quê? Porque ele está separando pela barra. Então eu vou mandar ele mostrar o 3, ó. O 3. O 3 ele tem que mostrar aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Ele tinha que mostrar desktop. Vamos ver se é isso que vai acontecer, ó. Ctrl F5. Selecionar qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha lá, ó. Ele mostrou desktop. Ou seja, está separando mesmo. Ele consegue separar exatamente onde a gente tem interesse. Vamos ver aqui agora qual é a parte que mostra só o nome. Só o nome do automóvel. Vamos lá. Essa aqui seria a parte 0, a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 7. 7 vai mostrar a palavra carros. Seria a próxima, né? A 8. A 8 vai mostrar o nome que está dentro dessa pasta carros, né? O nome que ele encontrou. Então vamos lá. Então eu vou botar aqui a posição 8. 8. Vamos ver o que ele encontra. Ctrl F5. Selecionar qualquer coisa. Selecionar qualquer coisa. Olha lá. Ele encontrou o nome. Agile.jpg. Só ficou agora esse problema, né? Ele encontra o nome do carro, mas ele mostra o ponto JPG. Eu não quero esse ponto JPG. Eu queria só o nome. Só o Agile. Como é que eu faço agora para separar esse trecho? É possível eu separar? Acabamos de ver que dá para separar com o comando split. Então vamos separar para a gente ficar só com o nome. Só com o nome dos carros. Tá? Antes, só um detalhe. Como ele está dentro de um for it, ele vai ficar repetindo isso aqui para cada foto que ele encontrar. E olha agora. Agora como eu estou mostrando só o final da palavra, ele vai ficar mudando. Porque o diretório era sempre o mesmo. Só mudava o nome da palavrinha final, que é o nome do arquivo do carro. Olha que legal. Quando eu dou ok, ele vai mudando. Celta. Eco. E vai botando todos que ele encontrou dentro daquele diretório. Tá? Então o que nós vamos fazer? Eu quero agora separar aquele finalzinho. Em vez dele mostrar o .jpg, eu quero separar. Tá? Vamos lá. Para eu separar, eu vou tirar agora essa mensagem aqui que eu não quero mais. Para eu separar, eu posso criar uma outra string? De novo. Quem já é da programação vai falar. Poxa, tem outras formas de fazer isso. Não tenha dúvidas. Tá? Eu estou tentando mostrar aqui alguma maneira da gente aprender a trabalhar com essas instruções e aplicar diretamente no desenvolvimento. Então vamos lá. Eu vou criar uma outra string aqui agora. Uma outra string. Só que não uma string comum. Eu preciso de um array. Não é isso? Porque eu quero separar. Quando eu separo alguma coisa, ela vira duas partes da mesma coisa. E duas ou mais partes da mesma coisa, elas são organizadas em arrays, como a gente já viu. Não é isso? Então eu vou criar um array de novo. Esse array agora vai ser o nome do carro selecionado. É o nome do carro selecionado. Então eu vou chamar aqui de nome selecionado. Selecionado. O nome selecionado. Quem é o nome selecionado? O nome selecionado vai ser esse separador aqui. Separador. Em qual posição? Em qual posição que ele vai estar do separador? Nós vimos que o separador é um array que tem várias posições. Vimos que cada posição dele armazena um pedacinho dessa string toda aqui. Essa é o separador na posição 0, separador na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a oitava posição do array separador armazena o nome. Não é isso? Então eu vou dizer que eu vou utilizar a oitava posição dele. Que é a oitava posição. Pronto. Olha que legal. Então eu estou dizendo que nome selecionado, que é um outro array, vai receber esse separador na posição 8, ponto split. Ou seja, eu vou fazer um split nele. Também vou recortar essa posição 8. Porque na posição 8 nós vimos, acabamos de ver, que ele vai mostrar o nome do veículo e uma extensão, que é jpg. Então ele vai mostrar uno.jpg. jpg é a extensão do nome do arquivo. Se eu salvar ele em jpg, vai vir como jpg. Se você salvar em bitmap, vai vir em bmp. E assim sucessivamente. Então vamos lá. Eu vou dar um split nele. E agora quem que é o separador? Lembra, eu vou ter aqui agora o nome do carro, ponto jpg. Aonde que você quer separar? Quem que é o elemento que vai separar? O ponto. Não é isso? Então eu vou utilizar aqui o ponto para ser o meu separador. Tudo bem? Olha que legal. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai separar. Vai ter o nome do carro, ponto, que é o separador, e jpg. Cada uma dessas partes ele vai guardar no array nome selecionado. Esse array nome selecionado vai ter quantas partes então? Duas partes. Não é isso? Ele vai ter duas partes. A parte 0 e a parte 1. A parte 0 vai guardar o nome dele e a parte 1 vai guardar o jpg. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou colocar uma mensagem aqui. Message box, ponto show. E vou tentar mostrar essa parte. Nome selecionado na posição 0. Na posição 0. Tá? Vamos ver então o que vai acontecer. Ctrl F5. Vou selecionar aqui qualquer coisa. Seleciono qualquer coisa. Vamos ver o que aconteceu agora? Olha lá. Olha que legal. Agora ele mostra só o nome. Só o nome do carro. Ágil, puro, limpinho, bonitinho. Vou dar um ok. Próximo carro. Celta. Próximo. Eco. Gol. Car. Palio. Polo. Uno. Viram que incrível? Ele tá repetindo por quê? Porque ele tá dentro de um for it. Lembra, pessoal? Então, recapitulando. O que nós fizemos aqui? Nós temos essa primeira string chamada nome fotos dos carros. Que na verdade é um array. Não é isso? Um array. Lembra? É um grande espaço com várias coisinhas lá dentro. O que ele vai armazenar? Todos os nomes das fotos que estão nesse diretório. Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar c dois pontos, blá, 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 uno. C dois pontos, blá, 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 celta. C dois pontos, blá, 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 ecosport. C dois pontos, entenderam? Tem todos esses nomes. Um em cada posição aqui dentro desse array. Tudo bem? Vai ter um desses nomes cumpridos. Esses nomes longos. Em cada uma das posições desse array. Tudo bem? Aí, o que nós fizemos? Nós entramos num for it. O for it, ele vai pegar cada um desses nomes que tem aqui dentro. Tudo bem? Ele pega um desses nomes, coloca dentro de uma variável chamada img, para que a gente possa mexer nela. Então, ele pega esse nome, bota na variável img. E aí, o que nós fazemos? Nós criamos um outro array chamado separador, que vai pegar essa variável aqui, essa string, que tem um C dois pontos, blá, 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 uno. É um nome só agora, não é um conjunto de nomes, é só um. C dois pontos, blá, 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 uno. Ele vai pegar isso aqui e vai separar ela. Separar aonde tiver barra. Ele vai separar, blá, 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 blá. E cada um desses pedacinhos ele guarda em um lugarzinho dele aqui, ó. Esse array aqui se chama separador. Então, ele contém o caminho completo, o nome completo, todo separadinho, ó. Todo separadinho, tudo bem? Por fim, eu criei mais um array agora. Mais um array. Esse array eu vou pegar só um pedacinho do separador, que é aquele pedacinho final. É o pedacinho que tem o nome do carro. Só que ele tem o nome do carro, ponto JPG. Então, eu pego só esse pedacinho final, que tem o nome do carro, tá? Uno.jpg. E jogo agora dentro de um próximo array, chamado nome selecionado. Nesse array aqui, eu divido ele de novo com split, corto ele de novo. Só que agora eu corto onde tem ponto. Aí vai ficar uma parte o nome do carro e a outra parte o JPG. Tudo bem? Essa é a brincadeira que a gente está fazendo, certo? Qual que é a ideia disso? É que vocês treinem manipulação de arrays. Então, a gente pega um array compridão, divide, depois divide, divide, até chegar só numa pequena parte que eu tenho interesse. Tá certo? Essa é a ideia proposta didática da gente e que pode ser aplicada diretamente num projeto. Então, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, a gente utiliza esse nome, que agora está bonitinho, prontinho para a gente, para exibir a foto correspondente a esse nome lá no nosso design. Até a próxima aula. E aí 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 E aí